E é neste ponto que nós vamos começar hoje. Eu quero que você saiba que aquilo que eu estou trazendo para você é útil para toda a humanidade. Então, por isso, que se você entender, se você colocar em prática, se você começar a mudar a tua condição, você está fazendo toda uma mudança no coletivo da humanidade. Para nós, este é um grande momento. Um momento de estar concretizando, ancorando novas frequências e novas formas de existência para a humanidade. Eu quero que você entenda como o universo funciona. Este é um passo bastante interessante, pode até parecer um pouco banal, mas pode ser que lembre muitas pessoas. Não, ela tem feridas emocionais. Essas feridas emocionais não param simplesmente ali no âmbito dela ser uma pessoa agradável ou não. Ela contamina toda a vida daquela pessoa. Então, esse DNA, ele é muito, mas muito, e eu vou falar o muito de novo, inteligente. Ele entende quais são as prioridades. Dentro de você existe a luz. Dentro de você existe a luz. E na luz existem todas as cores. Aquelas que curam, aquelas que transcendem, aquelas que expandem o amor, aquelas que fazem você renascer. Existem todas as cores. Mas é preciso que você acredite nelas. É preciso que você acredite em você. É preciso que você faça. Faça. Apenas a tua energia se movimentar. Nesse momento, eu vos deixo sobre as bênçãos sem fins. Eu sou Sã-Germânia. Eu sou Sã-Germânia. Música Amém.